É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida Queda Livre, é uma das corridas acrobáticas, essa daqui eu já fiz algumas vezes também, eu estou fazendo algumas mais porque nessa semana dá ARP e grana dobrada, então vamos lá, 1, 1, cordada largada, beleza, dessa vez eu peguei o boost, na última corrida eu não consegui, só apareceu o gol para mim, bom, o ajuda está ligado, o vácuo está ligado, caraca, caraca, nossa, ainda consegui me manter aqui, tentaram me rodar de tudo quanto é jeito, ali os trouxas, vocês vão ficar batendo, vão ficar pelo meio do caminho, ó, tirei, caraca, eu achei que eu ia bater, mas eu estou tirando dos caras, sou o quarto, vamos que vamos, a corrida está tensa já, a galera está botando para quebrar aí, uns empurrando os outros, os outros, puta ferro, foi mal, eu não queria te rodar, olha, o cara está emparelhado aqui comigo, deixa eu diminuir, ah, velho, eu ia passar, vai, vai, para de rodar, e aí, caraca, e aí, caramba, voltei para o sétimo, velho, oitavo, caraca, aqui se bater já era, velho, passa todo mundo, em geral, nós estamos chegando aqui no Forte Zancurio, hein, e se eu não me engano, caraca, velho, eu estou em nono, se eu não me engano, a gente chega a entrar no Forte Zancurio, olha, velho, que louco, eu me amarro nesses saltos gigantes, lá em cima vai ter outro, dá para ter uma visão cinematográfica do cara, velho, fica muito ruim, eu estou em nono ainda, ninguém está errando, vamos errar aí, galera, olha lá em cima, ninguém está errando e ninguém está batendo, você só batiu em mim, né, seu bando de vagabundo, vamos lá, vamos lá, cara, eu me amarro nessas corridas, bicho, sério, eu acho que uma das melhores coisas que a Alcestá fez foi colocar essas corridas acrobáticas novas, e parece que está tendo um probleminha no modo criador, a galera está reclamando muito, os criadores de corrida, aí, beleza, consegui fazer, foi legal, ainda estou em nono, mas estou chegando na galera, nossa, vou também só ficar rodando e batendo, né, não vou chegar, tomara que eu não tome um NC aqui, é o que eu espero, sinceramente, olha, já estou alertado, tem um provador ali, vamos embora, em corrida de reclamação agora, aqui o sétimo, ele está girando, para não pegar o vácuo, não adianta não, se eu estiver perto, eu pego o vácuo, mesmo com você girando ele, ai, velho, de novo, o pior é que eu vi o cara da frente, fazendo a mesma coisa, e fui bater, fiz a mesma coisa que ele também, essas curvas aqui, velho, elas são muito apertadas, tem que ir na moral, nossa, que erro que eu fiz aqui, olha, precisa de escolher um lado, tanto faz, qualquer um dos dois lados, são iguais, sobe aqui, na lampinha, quando chegar ali na frente, desce, mesmo esquema, ok, ela desceu, ah, é ponta a ponta, né, velho, os primeiros já entraram, não vai dar para dar NC, não, é pertinho, o cara parou ali, porque, já era, sexto, olha, de lado, olha o décimo, já começou a contar, se bem que é muito difícil, de ser um completo, ah, toma a NC nessa pista aqui, vai chegar, vai chegar, pode ficar tranquilo, sete segundos, bom galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês, por terem assistido, se você está curtindo a série, se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias, inclusive de GTA, mas de vários outros jogos também, até o próximo galera, valeu!